Só que a caixa d'água, ela está aqui em cima dessa laje. E essa laje, se eu clicar nela, só para vocês visualizarem aqui do lado esquerdo, na verdade, essa laje, ela está no pavimento superior. Lembrando que é teto. Então, eu vou fechar aqui. Eu vou mudar para o pavimento superior. Agora, eu vou alterar essa referência externa aqui do superior. Eu vou vir em modelo, referência externa, inserir. E eu vou colocar referência externa do pavimento cobertura aqui. E está vendo aqui do tipo que estava aqui? Eu vou clicar nela aqui e vou clicar em apagar. Fechar de novo, ela vai aparecer aqui. Só para fechar com chave de ouro, qual que é a carga que eu coloco aqui dessa caixa d'água? Vamos fazer uma pontinha junto. É calculista, né? Eu vou vir cotar aqui, ó. Essa caixa d'água, ela tem 1,80 por 1,80. Vamos fazer uma pontinha junto. Que área tem isso aqui? 1,80 vezes 1,80 dá 3,24 de área. A caixa d'água vai apoiar nesse quadrado aí, né? Qual que é o volume dessa caixa d'água? Está escrito aqui, ó. 5 mil litros. Então, 5 toneladas. Dividido por 3,24. Ou seja, eu tenho uma carga aqui de caixa d'água adicional de 1,54. Vou arredondar com 1,55 toneladas. Aí, pessoal, eu vou vir aqui, ó. Em lajes. Desculpa, lajes não. Em cargas. Distribuída por área. Aqui. E vou colocar. Que é uma carga permanente de 1,55. Vou dar um OK. E vou fechar essa caixa d'água. E dou um Enter. Pronto. Eu só fiz um quadradozinho e dou um Enter. Se eu ligar agora a visualização 3D, ela está aqui. Se eu vir o meu 3D completo agora, ele está aqui.